Presente de Natal é aqui, na Nana Nenê. Você vai encontrar tudo. Confecção, calçados, enxovais, tem a linha de imóveis completa, tem os bercinhos desmontáveis, tem tudo que você está procurando e ainda com promoções legais. Para você ter uma ideia, dá só uma olhada nessas camisetas básicas, coloridas, a partir de R$ 20,00, tanto masculinas quanto femininas. Tem também, dá uma olhada nos shorts, a partir de R$ 18,00. E melhor, a linha de imóveis da Heller, você pode dividir tudo em até 10 vezes e ainda se paga à vista, tem 20% de desconto. 20% de desconto também no preço à vista das confecções. Então, venha aqui na Nana Nenê. Presente de Natal com preço legal está aqui. Tabajara, às 8h96, 3625, 1163. Vem, que a Nana Nenê está esperando por você.